São relíquias antes vistas somente em filmes antigos. Com muita curiosidade, a Célia conseguiu ver um de pertinho e registrar todo o momento, através do celular. Acho maravilhoso, né? Uma comparação. Assim, não vivi essa época, né? Mas eu acho que pra quem gosta, coleciona, tem um significado muito grande. O Sr. Marcelo sentiu de perto a nostalgia em rever alguns veículos antigos que são da época dele. O de interessante que eu vim de voltar no tempo foi isso aqui. Fordinho. Mas que eu vim de voltar no tempo. É uns carros antigos, né? Que tem aí, que eu já vi bastante, já olhei bastante carro, que voltou no meu tempo. Só que ainda é mais novo que eu. O Ranier é dono do Ford 1929, que chamou a atenção na exposição. O veículo é a paixão do empresário. Realmente, eu costumo dizer que é uma viagem no tempo, né? Principalmente quando a gente tenta preservar a originalidade, o comportamento, o motor. Então, acaba sendo assim, uma viagem no tempo mesmo. O pessoal gosta que não é comum ver na rua hoje em dia, né? Um veículo em especial teve mais adesão nessa exposição de carros antigos. O Fusca, da década de 30, chamou a atenção de várias pessoas que passaram por aqui. Esse, por exemplo, chama a atenção pela originalidade, pelos detalhes em cromado, inclusive, pelo acabamento. Todo feito com muito critério. O dono desse veículo, por exemplo, gastou mais de 60 mil reais para deixar o carro do jeito que ele sempre sonhou. Cara, a gente personalizou, né? Seguindo padrões ainda originais do veículo, sem muita alteração, mas deixando ao nosso gosto, né? O gosto do que realmente a gente entende que cada carro antigo, ele segue uma linha de padronização conforme o seu proprietário, né? Agora, me fala uma coisa. Tem Fusca demais. É que o pessoal gosta de um Fusca, hein? Sim, tem muitos Fusqueiros na região. A gente teve a pandemia, né? Que dificultou um pouco os encontros, mas agora estamos retornando aí com toda a força. O João Paulo, além de admirar os veículos, também tirou uma foto do pequeno Joaquim ao lado da família. Essa foto ele vai ver quando estiver grande. O pai vai ser o responsável por contar qual a história do veículo. É uma oportunidade muito boa e também dele trazer isso com ele. Igual eu tenho um Fusca, então ele gosta bastante. Aí, quando tem esses encontros, a gente sempre vem, sempre estar no meio, né? E resgatar essa coisa do antigo, do passado, pra agora, pro futuro, né? Pra idade dele.